Música Boa noite, confira agora as principais notícias que foram destaques nesta terça-feira. Uma bicicleta avaliada em dois mil reais foi furtada no início da tarde de ontem no estacionamento de uma farmácia que fica na avenida João Pinheiro, na zona oeste de Poços de Caldas. O circuito de segurança da drogaria registrou o momento da ação. O suspeito, de camisa azul e de máscara, usa um boné e uma sacola nas costas. Ele observa o movimento do local. Em seguida, ele coloca a mão no guidão da bicicleta e depois foge. O dono da bicicleta trabalha na drogaria e, em contato com a equipe da TV Plan, ele informou que, até o momento, a bicicleta não foi encontrada. Segue internado na Santa Casa de Poços de Caldas, o homem de 40 anos, que foi atropelado em frente a um estacionamento na Rua Santa Catarina, no centro de Poços de Caldas, na tarde do último domingo. A vítima foi identificada como José Roberto Cândido, atualmente vive em situação de rua. Para a polícia militar, o motorista envolvido no acidente relatou que, ao sair com o veículo do estacionamento, observou dois homens embriagados e alterados próximo ao portão. Quando diminuiu o fluxo de veículos, o motorista conseguiu acessar a via e notou que havia passado por cima de algo e parou o carro para ver o que tinha ocorrido. Percebeu que se tratava de um dos homens que estava discutindo o momento antes. O motorista, então, acionou a equipe do SAMU e também a polícia militar, que compareceram no local até a chegada das equipes. Ainda segundo relatos do motorista à polícia, o carro não tinha nenhum amassamento e não sabia se a vítima teria sido realmente atropelada por ele ou por algum outro carro.